Estou aonde? Na praia! E ae povos e povos deste Brasil, estou aqui hoje, depois de dois anos que eu não venho na praia, eu vim pra praia gravar. Que praia? Que praia, hein? Que praia? Diz aí, que praia? E termina com K.U. Enfim, ai meu Deus, tô com medo de ser assaltado aqui. E agora tem um banheiro. Ó, que lugar bonito, mentira. Banheiro público. Enfim. Aqui é um bairro? O que que é aqui? Eita, meu Deus do céu, a praia tá foda. Desculpem o vento, mas essa é a primeira experiência com o mar depois de dois anos. Ai, que emoção, menino, que lugar lindo. Vou chorar, mentira. A praia tá seca, minha gente, a praia tá seca. Vamos lá, e quer dizer que você tira o seu belo tempo, assim, sai de casa. Tá seca, tá seca, minha gente. Pra quê? Pra praia tá o quê? Tá seca. Praia cheia comigo não dá certo não, porque da última vez eu entrei numa piscina, eu me lasquei, cortei o pé. Então, que... Olha que emoção, pegou, pegou a área aqui, deu área, meu Deus do céu. Ai, que emoção. Vou chorar. Vou chorar, vou chorar. Olha, essa praia tá maravilhosa. Esse lugar aqui tá maravilhoso. Mas eu acho que a praia seca é mais segura pra mim. Paraíso. Cá, cá, cá. Cá, cá, cá. Cá, 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 cá. Olha que lindo, olha. Vou chorar, mentira. A praia tá bonita, minha gente. Nossa, essa brisa tá... A maior brisa. Vamos lá, pô. Que povo que eu não conheço ninguém aqui? Oi, é. Cadê? Vou ver calma. Ah, tá. É porque a pessoa é noob, depois de dois anos que vem pra praia, que vai acontecer isso, né? Olha, eu quero entrar na água. Ah, eu quero entrar na água. Eu quero entrar na água. Tô bem pretão, já me molhei. Vamos embora, vamos que eu tô queimando. Eu quero andar naquele barco. Naquele iate. Isso aí é condições. É. Então, gente, terminei. Já saí da praia. Tô com a cara... Ardendo não, pegando fogo. Vou passar agora por um mangue muito bonito. Que... Eu vou mostrar também. Eu passei na volta, agora vou mostrar aqui. Ó, já quer morrer, já. Ó, tem uma coisa lá atrás. Já quer morrer. O que eu tenho ao chegar nesse lugar. É bonito. Agora eu só tô com medo dessa ponte cair. Meu Deus. Olha que lugar bonito. É legal. Olha esse riacho. Imagina se a célula... Imagina se a célula cai da minha mão. Seria triste. Trágico. Tem até uma cadeira de macumba aqui, ó. Tô com medo desse troço cair e quebrar. Vai cair aonde, menino? Menino... A espessora de concreto superior. O negócio não é... E se meu celular cair... Imagina se ela cair aí embaixo. Não, eu me jogava. Eu me jogava se meu celular caísse aí embaixo. Agora tá pôde, viu? Mesmo assim... Se meu celular cair isso aí, eu me jogava. Então, minha gente. É... Última etapa do dia. Agora o cuidado é redobrado. Porque eu só faço me lascar nas coisas. Agora tá dando umas ondas no grau, viu? É assim que presta. Tem pra mim que eu vou se lascar nessa praia. Não, não quero molhar não, Fernanda. Não, agora deve tá gelada. Mas agora que tá dando umas ondas no grau, viu? Ei, menino. Vai me levar. Não vai me levar. Eita, meu Deus. Não quero ir molhar não. Olha. Tá dando umas ondas no grau aqui. Eu tô com medo. Dá pra me levar. Porque da última vez na piscina eu só fiz me lascar. Foi um corte no pé. Põe farinha no... Ai! Farinha no olho. Agora que eu gostei das ondas, eu gostei. Agora que esse negócio vai me levar, é me levar. Tem umas pedras aqui, ó. Oh, não! Eu só me imagino se estourando nessas pedras. Agora vem o momento crítico. Que é o momento da água. Olha o momento crítico. Minha gente, a praia tá muito cheia. Olha isso. Ai! Eu tenho pra mim que essa água vai me levar. Meu Deus! Olha a onda! Olha isso, pô! Eu tenho pra mim que eu vou me lascar. Tchau! Bem, pessoal. Esse foi o meu dia na praia. Eu esqueci de encerrar o vlog porque foi muita emoção, assim. Depois de dois anos na praia. Mas, enfim. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí embaixo. Deixa o seu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreve pra receber nossos vídeos. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!